Pai nosso do céu, santo é o teu nome, cante teu dedo, o santo, a vontade seja Na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como e eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, no céu eu tenho rei, na terra como é, na terra como é, no céu eu Todo o encanjo Amor em nós No céu Santo é Deus O rei O rei Nos cantos Ao teu lado Seja alegre Na terra Como é No céu Eu rei Na terra Como é No céu Que o teu pregui seja estabelecido Que o teu senhor Seja soberano sobre todas as coisas Sobre a minha vontade Eu rei 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 Eu venho, eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho. E assim é o meu rei do céu, É o meu rei do céu, É a glória que eu sinto e a glória. E assim é o meu rei do céu, É o meu rei do céu, Agora ele com mais força. Eu tenho o meu rei do céu, Pega tudo pra ele. Tudo! Eu tenho o meu rei do céu, É 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 o meu rei do céu, Ele é o Senhor Deus é o reino teu Meu poder e tua É a dor que eu tenho a ver Deus é o reino teu Nosso bem e tua é amor, senti-la a fé. A Tchutana! 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 A